Fala Dorival Cansa e cai Timidez na cabeça Não há quem esqueça Esperando que cresça A banca que chega e sai Chega e sai Fala Dorival Pobre companheiro Fala Dorival Playboy brasileiro Fala Dorival Pobre companheiro Fala Dorival Mergulhado no tempo Do espaço perdido Machão escondido Que nem se lembrava mais Nada mais Vendo televisão Ele esquece a bandeira Da mulher faladeira Que hoje descansa em paz Dorme em paz Fala Dorival Pobre companheiro Pobre companheiro Fala Dorival Playboy brasileiro Fala Dorival Pobre companheiro Fala Dorival 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 Fala Nos meus instantes, com você. Quanta coisa vai levar você, Quanta coisa vai trazer você, Quanta coisa faz lembrar, instantes. Do mornaço quando nos tocamos, Ao cansaço quando nos amamos, Tudo isso faz lembrar, instantes. Meus conflitos, olhos grandes, tão bonitos, Que não se caçam de me ver. Eu não me canso, de dizer, Só tenho fé, em minha vida, Nos meus instantes, com você. Eu não me canso, de dizer, Eu não me canso, de dizer, Eu não me canso, de dizer, Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Seu conselho interessa, pra quem quer subir depressa Só precisa algum estudo, tá com ela, tá com tudo Vai madame sabe tudo, vai madame sabe tudo Quem não vai sou eu Vai madame sabe tudo, vai madame sabe tudo Que esse mundo é seu No subúrbio e bastidores, desfilava seus amores E madame em mais de cem, sempre desfilava bem Seu conselho interessa, pra quem quer subir depressa Só precisa algum estudo, tá com ela, tá com tudo Vai madame sabe tudo, vai madame sabe tudo Quem não vai sou eu Vai madame sabe tudo, vai madame sabe tudo Que esse mundo é seu Vai madame sabe tudo, vai madame sabe tudo Tá com ela, tá com ela, tá com ela, tá com ela, tá com ela Quem a boa vida escolheu, vai morrendo sem encontrar Se não for de um jeito é de outro, não se cansa de procurar Pra ganhar a vida no sol, vai molhar seu corpo no mar Por obrigações sociais, vai morar em qualquer lugar E o sol, o sol, o sol, o sol não queima tanto E o mar, o mar, o mar, o mar, o mar esconde o canto E os carros pela rua Buzilão e a vida é fudido Quem a boa vida escolheu, vai morrendo sem encontrar Se não for de um jeito é de outro, não se cansa de procurar Pra ganhar a vida no sol, vai molhar seu corpo no mar Por obrigações sociais, vai morar em qualquer lugar E o sol, o sol, o sol, o sol não queima tanto E o mar, o mar, o mar, o mar esconde o canto E os carros pela rua Buzilão e a vida continua Buzilão e a vida continua As vezes não sei nem mais o que sou Por fora da vida não sei onde estou As vezes pergunto por culpa de quem Eu ando perdido no mundo também Oh, 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 oh Que eu não sei dizer Às vezes pergunto por que que eu vivi Se amor verdadeiro eu nunca senti Eu não, não! Please help me, please, please help me Please help me, help, help, help me Please help me, please, please help me Please help me, help, help, help me Às vezes não sei nem mais o que sou Por fora da vida não sei onde estou Às vezes pergunto por culpa de quem Eu ando perdido no mundo também A força que eu faço até pra viver É um esforço tão grande que nem sei dizer Às vezes pergunto por que que eu vivi Por que que eu vivi Se amor verdadeiro eu nunca senti Eu não, não, eu não, não! Please help me, please, please help me Please help me, help, help, help me Please help me, please help me Quem mandou Bota tanto verde no mar Quem mandou Bota tanta canela Nos olhos dela Nos olhos dela Nos olhos dela Mas se eu soubesse que era assim Queria o verde só pra mim E mais canela pra botar Nos olhos dela Me deu uma longa vida Meu senhor Quem sabe eu ganhe seu amor Quem mandou Quem mandou Quem mandou Quem mandou Bota tanto verde no mar Quem mandou Bota tanta canela Nos olhos dela 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 Mas se eu soubesse que era assim Queria o verde só pra mim Queria o verde só pra mim E mais canela pra botar Nos olhos dela Me deu uma longa vida Meu senhor Quem sabe eu ganhe seu amor Quem mandou 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 Vou seguir esse caminho Pra ver aonde é que ele vai Só espero encontrar você Nas esquinas que ele faz Vou seguir de brincadeira Seguindo os rostos que você deixou No leilão de quem me queira Eu não valho nada mais Mas sigo só de brincadeira Pra ver o que o amor me faz Mas sigo só de brincadeira Pra ver o que o amor me faz Vou seguir esse caminho Pra ver aonde é que ele vai Só espero encontrar você Nas esquinas que ele faz Vou seguir de brincadeira Seguindo os rostos que você deixou No leilão de quem me queira Eu não valho nada mais Mas sigo só de brincadeira Pra ver o que o amor me faz Mas sigo só de brincadeira Pra ver o que o amor me faz Eu sigo só de brincadeira Pra ver o que o amor me faz Eu sigo só de brincadeira Eu sigo só de brincadeira Com a vida parada Seja como for Não falo mais nada Procure um amor Em vez de aí ficar Curtindo esse sereno É sempre bom lembrar O que o moço está perdendo A vida como vai A vida como vai Não tá de brincadeira E o moço aí parado Marcando uma bobeira Não é que eu seja contra Ver a nova madrugada Pois com uma namorada Pois com uma namorada O novo dia vai me dar melhor Moço Moço Desse lado o osso Com a vida no bolso Procure um amor Não tem Moço Já é madrugada Com a vida parada Seja como for Seja como for Não falo mais nada Procure um amor E veja e ficar Curtindo esse sereno É sempre bom É sempre bom lembrar O que o moço está perdendo A vida como vai Não tá de brincadeira Não tá de brincadeira E o moço aí parado Marcando uma bobeira Marcando uma bobeira Não é que eu seja contra Ver a nova madrugada Pois com uma namorada Pois com uma namorada O novo dia vai me dar melhor Moço Desse lado o osso Com a vida no bolso Procure um amor Não tem Moço Já é madrugada Com a vida parada Seja como for Contando histórias Que ele mesmo inventou Que a ressaca lhe deixou Apaixonado Pela deusa que ganhou E que o mundo lhe levou Quem viveu Grego só Já sentiu Seu valor Muita paz Seu amor Seu amor Música Música Mascando a vida Que a sucata lhe inspirou Já sofreu Já sofreu e não gostou Veio pra terra A terra Com saudades do seu corpo Mas já nasceu de novo Quem viveu Quem viveu Grego só Já sentiu Já sentiu Seu valor Seu valor Muita paz Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Sequent A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL